Dona Elza, por favor, eu preciso da sua ajuda. Paulo, você sabe, eu não posso fazer nada. Tá na justiça, tem que esperar o juiz decidir. Eu entendo, Dona Elza, só que fazem só 15 dias que a gente se separou. Só 15 dias, eu não aguento mais de saudade dos meus filhos, Dona Elza. Olha, por favor, deixa eu entrar e ver eles. Ou melhor, eu quero catar eles pra levar eles a tomar um sorvete aqui embaixo. Paulo, eu te entendo, só que as crianças também estão com saudade de você, eles gostam de você. Só que você sabe do seu problema, né? Ó, Dona Elza, eu posso prometer pra senhora. Já fazem três dias que eu não coloco nada, nada na minha boca. Eu tô limpo, entendeu, Dona Elza? Eu tô limpo. Eu tô fazendo isso é pelos meus filhos. E eu sei que a Tamara tá trabalhando. Eu sei o horário dela. Foi por isso que eu vim agora, porque ela não ia deixar eu pegar. Mas a senhora me entende, a senhora é mãe. A senhora tá vendo o quanto meus filhos sentem falta de mim. E eu sempre fui o bom pai. E eu tô me tratando já. Paulo. Realmente, você é um bom pai. Eu entendo você. Só que, Paulo... Perdão, tá? Mas uma pessoa que tem esse problema, a gente não pode confiar, Paulo. Se você me pega essas crianças aqui e acontece alguma coisa, a mãe deles vem... Nossa, vai acabar comigo. Ô, Dona Elza, pelo amor de Deus, a senhora tem que entender. Ô, eu sou pai dessas crianças, minha filha tem 10 anos a mais velha. O menor tem 6 anos. Eu nunca fiz nada de errado pra eles. Pelo amor de Deus. A senhora vem falar pra mim, pode acontecer alguma coisa? Ó, a implicância da Tamara. Tudo bem, eu entendo que a Tamara não queria ficar mais comigo. Ela põe a culpa no meu problema, entendeu? Mas eu não tô mais bebendo. Então, não tem mais por que isso. Eu quero ver meus filhos. Por favor, libera meus filhos. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que a Tamara chega por perto das 5 horas da tarde. Né? Umas 4 e meia eu sei que ela já tá chegando aqui. Eu trago as crianças 4 horas e vão estar aqui. Só vou levar eles no parquinho na rua de baixo, Dona Elza. Por favor, deixa eu ver meus filhos. Paulo, você promete pra mim que você me traz essas crianças até 4 horas. E você me jura que você não vai pôr uma gota de álcool na boca enquanto estiver com elas? Olha, Dona Elza, a senhora não precisa se preocupar com nada. Eu juro pra senhora. Só quer levar meus filhos pra passear. Por favor. Até 4 horas eles estão aqui. Tá bom, Paulo. Eu vou lá chamar eles. Vou confiar em você. Obrigado, viu, Dona Elza. O papai tá lá no portão, tá? Oi, pai. Oi, filhote. Oi, filha. Que saudade de vocês. Vamos lá tomar um sorvete? Sim. Eba, vamos lá então, Dona Elza. Lembra da promessa. Tá, pode deixar. Pelo amor de Deus, Paulo. Pelo amor de Deus, hein. Não, pode deixar. Até as 4 eu trago eles de volta. Vamos lá? Vamos. Ai, meu Deus. Eu não tinha saída. O que eu ia fazer? Mas que eu tô morrendo de medo. Eu tô. Porque eu sei que eu não posso confiar nele. Nossa, mãe, silêncio tá essa casa. Cadê as crianças? Filha, você já chegou. Ai, mãe, lógico que já cheguei, né? Tá na hora. Cheguei até 10 minutos mais tarde. Cadê as crianças? Ai, Tamara. As crianças. Ai, as crianças. Mãe, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus. Fala, louca. Cadê as crianças? Ai, Tamara, do céu. Não adianta, né? Eu vou ter que te contar. O Paulo veio aqui, Tamara. Ele tava desesperado de saudade das crianças, Tamara. E você entregou. As crianças estavam chorando por causa dele. Eu deixei, Tamara. O que eu ia fazer? Eu não acredito, não, não, não. Mas ele me prometeu que até 4 horas trazia. E agora não trouxe. Quantas vezes ele me prometeu que ia parar de beber? Quantas vezes ele me prometeu que ia ser diferente, mãe? Eu sei, Tamara, mas o que eu ia fazer, Tamara? Não entregasse. Eu fiquei com dó. Com dó? Com dó. Você não sabe tudo que eu passei na mão do Paulo? Quantas vezes eu tive que buscar as crianças na porta de boteco com ele bêbado? A senhora sabe o que eu passei? E agora, entregar os meus filhos? Eu confiei na senhora, mãe. Eu falei. Quantas vezes eu te falei. Tá, na justiça. Por favor. As crianças não podem ter contato. Me respeita. Mas já faz 15 dias que eles não se veem. Não tem problema. Eu tô protegendo as crianças. Ele não tem condição de ter contato com as crianças. Mas essa bebida é uma doença, Tamara. E já faz 3 dias que ele não bebia nada. Por isso que eu confiei. Ele falou que tá em tratamento. Se isso é uma doença, como que a senhora deixa os meus filhos saírem com ele? Quantas coisas eu já passei. Quantas vezes a senhora presenciou. E agora simplesmente entrega eles pra ele. Se ele tava com saudade e a senhora tava com tanta dó, mandasse ele entrar. Brincasse com as crianças aqui no quintal. Agora, ó. O que eu posso fazer? Eu vou ligar pra ele. Mas e se ele não me atender? Aonde que eu vou encontrar os meus filhos? A senhora tinha que pensar quantas vezes ele prometeu e não cumpriu. Só dá a caixa postal. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Nem adianta eu sair. Aonde que ele falou que ia com as crianças, mãe? Falou que ia na pracinha aqui na rua de baixo. Tomar sorvete com eles. Mãe do céu. A senhora não podia ter feito isso. Mãe! Ô, mãe! A senhora tá ouvindo? Tá, tá batendo o portão, não tá? Só mora que seja eles. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Que Deus abençoe o que eu fiz. E se ele chegar aqui bêbado... Ai, meu pai, a Tamara vai comer meu fígado. Jesus. O que foi, filha? Ô, papai caiu. Eu não quero ficar mais com ele. Entra lá pra dentro. Vai lá ficar com a sua vó. Ai, mãe, foi. Meu Deus do céu, meu amor. Eu não acredito que você fez isso de novo com os meus filhos. Amor, entra lá. Vai lá, papai. Tá bom? A mamãe vai cuidar aqui do papai. Ô, Biel, você caiu com o pai, Biel. Você tem que cuidar do papai. Eu vou cuidar. Entra lá. Vai lá ficar com a sua vó. Ô, Biel, você caiu com o pai, Biel. E solta! Por que você fez isso? Eu só trofiquei no chão, amor. Que fedor você tá. Você vem na porta da minha casa na hora que você sabe que eu não vou estar. Eu só queria ver meus filhos. Você tirou os meus filhos de mim. Eles gostam. Biel, vem com o pai. Vem, filho. Eu? Eu? Por favor, entra, Fiel. Por favor, entra. Vai lá. Vai lá, Cavom, filho. Vai lá, Cavom. Tamara, por que você não me deixa ficar com os meus filhos, entendeu? Meu Deus do céu, eu larguei de você pra eles não terem que passar mais por isso. Eu só tô lembrando. E você vem aqui, Paulo. Isso. Se você não se lembra, aqui na frente da minha casa tem câmeras. E isso vai ser levado lá na justiça na hora de decidir se você tem condições ou não de pegar as crianças de novo. Por que você tá fazendo? Você. Ô, Tamara, ó, eu vou ser sincero com você, ó, é, ó, eu vou pedir desculpa pra você. Eu tento, é, eu não consigo. É mais forte do que eu, eu só tomei uma vez, duas, eu não lembro. Mas, ó, Tamara, ó, eu tô tentando. Eu consegui ficar três dias. Por que por isso de novo? Três dias, três dias, três dias sem bebê, eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda. Você é a única coisa que eu tenho na vida, você e as crianças, eu preciso de ajuda. Quantas vezes eu te ofereci ajuda? Quantas vezes eu fiz tudo pra te ajudar nesse... Olha, vamos fazer o seguinte, você quer ajuda? Tudo bem, vamos pra uma química. Te reabilitação, eu levo. Eu já te falei, você quer ir? Eu te ajudo, eu vou, as crianças vão poder te visitar. É só assim, Paulo, você quer ajuda? Eu não preciso, eu não preciso de... O seu problema é esse. Você fala que precisa de ajuda, mas você não aceita, porque você não quer sair disso. Lá no fundo, eu sei que é mais forte que você, mas você não aceita. Então, Paulo, faz um favor pra mim. Eu quero, eu fico muito triste de ver que você chegou nessa situação, mas eu não aceito mais que os meus filhos passem por isso. Se você quiser ver eles agora, vai ser somente quando a justiça permitir e vai ser acompanhado de alguém. Nunca mais apareça nessa porta pra tirar eles de perto de mim. Você não tem condição alguma de estar perto deles. E me mostrou isso agora. Não, ó, pelo meus filhos. Amanhã eu vou. Eu vou, tá? Eu vou procurar, você não precisa ajudar. Amanhã eu vou, tá? Não. Amanhã não. Se você quer, então vamos agora. Porque toda vez que você fala amanhã, você some e eu não te encontro mais. Amanhã eu vou pra clima. Amanhã. É o que você sempre fala, né, Paulo? Amanhã, ó, amanhã, hein? E espera aí, amanhã, amanhã eu tô aí. Meu Deus do céu. Eu não acredito que tá se repetindo na vida dos meus filhos tudo que eu sofri na minha infância. Mas eu não vou permitir que eles passem por isso. Nenhuma criança merece isso. Eu não acredito que eles passam por isso.